Este programa é livre para todas as idades. Existe alguém que sabe filosofar, né? Filosofia. Na primeira série eu estudava essa matéria e não tento sacaneá-la. É, eu não tento sacaneá-lo, né? Não, mas se você já entendeu porque eu não quero sacanear essa matéria. Filosofia. Você quer saber? Então, tá. Sei porque é difícil fazer isso, né? Então eu quero saber. Se eu não aprender isso, eu vou ficar... Você sabe que eu vou ficar. Agressivo! O Ian, ele me ensinou a falar filosofando. Ele falou. Ah, vamos aprender. Vou te ensinar a falar filosofando, ok? Olha só Ian, eu sei filosofar, ok? Dessa vez eu precisava de ajuda. Por quê? Mas as questões gerais e fundamentais com a natureza da existência humana também recusa a ter um monte de palavras certas até... Vocês sabem até? Até uma pessoa decidir. Daí a professora falou o seguinte. Tá na hora da gente filosofar. Que tal? Assim ninguém vai desistir nunca. Nunca! Mas eu quero que você entenda. Como falar? Mas do conhecimento é aquela que você conhece o... Bem... É aquela que você conhece o mundo, amigos e vizinhos, cidades e etc. Não tirem nada do que está por vir. Mas da verdade é aquela... É onde tem tudo que é verdade ou mentira. Mas dos valores morais... É onde tem um moral... É onde tem um moral... É onde tem um moral que tem valores. Valores? É tipo valores? Tudo tem estética. Sabe? Bem, eu não sei. É onde tudo tem valor por valor. Mas na mente eu sei por quê. É onde alguém tenta dar origem boa pra mente. Mas na linguagem... É onde tem português, inglês, japonês, alemão, italiano e etc. Só por gringo com linguagens, né? Só por gringo com linguagens. Você deve estar ansioso de fazer uma palavra filosófica. Filosófica. Então... Vamos filosofar! Bem, gente. Esse foi o meu vídeo. Se gostaram, deixem aquele R no like. E se não for inscrito, inscreva-se. E ativa o sininho pra receber notificações aqui no canal, ok? É... No canal! Então, falou pra vocês e... Tchau! 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 Tchau.